Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, com uma pessoa que eu estimo demais. Faz algum tempinho que não vem esse programa, eu puxo a orelha de alguém, de um cara que eu gosto muito, chamado Vitor Luz, mas eu puxo a orelha dele. Eu não puxo, não. Ele ontem veio puxar a minha orelha. Você convidou o meu reitor e eu não sabia. Eu digo, ah! Eu digo, e eu preciso de alguém para convidar? O meu amigo Dario Arcanjo, reitor da UNIT? Não, tudo bem, Dario. Eu estou brincando com o Vitor porque eu gosto demais dele. É gente boa, é gente boa demais. E eu, Vitor, estou perdoado? Estou perdoado? Está perdoado. Então, está bom. Então, vamos lá. Tudo bom, Dario? Na luta, meu filho. Como vai a nossa querida UNIT? Muito bem. Cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Muito bem. Eu estou sabendo que já está lá no Benedito Mendes. Está, no Benedito Mendes. Não é? Está sim. E como é que está lá? Está bem, graças a Deus. Está, sim. Como é que é essa história? O povo está querendo a educação superior e cada vez está querendo mais. Me conta. Eu comentava com você há poucos instantes que hoje, sempre os nossos cursos mais procurados eram no turno noturno. E hoje, esse perfil do nosso estudante universitário está mudando bastante. Hoje, nós temos uma grande procura por cursos diurnos, principalmente no turno da manhã. Então, realmente, é uma mudança. Eu acho que a nossa juventude está cada vez mais consciente da importância de se qualificar. E nós estamos sentindo isso nos nossos processos seletivos, nas matrículas, nos nossos cursos, onde cada vez mais nós recebemos jovens que realmente estão focados em busca do conhecimento, em busca da sua qualificação profissional. É, e essa qualificação profissional, Dario, ela já começa a ser dirigida para o mercado de trabalho? Mas é exatamente. Dentro da nossa instituição, todos os nossos projetos pedagógicos, ele procura trabalhar a formação acadêmica e profissional do nosso aluno, sincronizado com o mercado de trabalho. É tanto que a instituição implantou um setor especializado na empregabilidade, o NIT Carreiras. Então, o estudante do Centro Universitário Tiradentes, ao adentrar a instituição, ele recebe toda uma assessoria, toda uma orientação para planejar a sua carreira profissional a partir de sua formação e a sua inserção no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, muito bem. E essa questão da informação que a própria UNIT pode dar ao cidadão que amanhã vai precisar entrar no mercado de trabalho, de como está esse mercado de trabalho? Já existe esse cruzamento? Mas só existe. Todas as vezes que os alunos, agora mesmo nós estamos recebendo os alunos que estão iniciando seus cursos esse semestre. Perfeito. Então, esses alunos, desde a primeira semana, já têm uma apresentação do UNIT Carreiras e é convidado a participar desse projeto, onde ele vai ser assistido e orientado por uma equipe sobre o curso que ele está inserido, que ele está se matriculando, como também quais são os procedimentos para que ele possa adquirir os conhecimentos e experiência necessária para já se preparar para a participação de uma entrevista, a orientação vocacional para ter a segurança que é aquele curso mesmo para o qual ele tem a vocação, que isso é fundamental. Nós temos alunos que às vezes desistem do curso durante a sua trajetória de realização porque chega no meio do curso e não se identificou. Perfeito. Aí perde o tempo, perde o tempo. Perfeito. Então, o que é que nós queremos? Desde o início do curso superior, que ele já tem essa orientação vocacional e se assegurando que é aquilo mesmo, que é o perfil profissional dele, ele vai receber orientação, como se comportar em uma entrevista, quais são os conteúdos que são fundamentais, que ele tem o domínio do conhecimento e o estágio remunerado ou estágio curricular onde ele vai ser inserido durante o transcorrer de sua formação e, finalmente, como ele poder se preparar para o seu primeiro emprego. Você falou em estágio e eu ia puxar esse assunto com você. Eu acho que você sabe que nós estamos, diretor de comunicação do Tribunal de Contas, e estamos instalando a TV Cidadã, que é uma televisão aberta, voltada para todo o estado de Alagoas. A gente vai chegar aos 102 municípios, se Deus quiser. Muito bem. E a gente quer trabalhar muito com esse pessoal jovem, esse pessoal, esse estagiário, mas não é aquele estagiário que diz assim, arranjei um estágio. Não. Nós queremos aquele que quer aprender e que quer fazer daquilo uma profissão dele. O NIT Carreiras tem exatamente esse objetivo. Nós não jogamos o aluno no mercado de trabalho, ele está aí. Ele é orientado antes de ir ao mercado de trabalho. Ele é preparado para que ele possa adquirir experiência no mercado, porque é um estágio. Claro. Mas também contribuir para a gestão dos processos das empresas. Ajudar na formação dele. Exatamente. Não é? Então, lá no estágio, ele vai colocar em prática os conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica e profissional. Perfeito. E vai também contribuir para que os processos que ele vai participar na empresa onde ele vai estar realizando o estágio, ele possa dar também a sua contribuição. Você veja o caso, por exemplo, de uma, eu vou até dizer, adiantar uma coisa. Nós estamos querendo fazer uma televisão estatal, uma televisão pública com cara de povo. Ou seja... Maravilha. Ou seja, não é aquela televisão estatal que vai ficar ali querendo só dizer os parâmetros oficiais ou chapa branca. Não é isso, não. É uma televisão com cara de povo, o povo aproximado. O povo se aproximando. Nós vamos ter um programa chamado Repórter Cidadão, por exemplo. É um programa onde o repórter é o cidadão, por exemplo. Agora, ele não pode ficar sozinho jogado. Ele precisa ser, também ter a orientação de um outro jovem que esteja ingressando na carreira, mas que já tem os fundamentos e por aí vai. Mas é exatamente isso. Eu acho que o nosso jovem está carente de apoio e de oportunidades. E de oportunidades. Para participar da construção da nossa sociedade. E é por isso que eu fico muito feliz de observar, na gestão da nossa instituição, o grande interesse do nosso jovem pela sua formação acadêmica. Nós sabemos muito bem que o Estado de Alagoas sofre com as estatísticas negativas em termos de formação e de educação. E o que a gente observa é esse movimento dentro da sociedade alagoana, valorizando a formação da nossa juventude. Perfeitamente. E isso é muito bom, porque isso é a preparação realmente do nosso Estado de Alagoas para que tenha uma ascensão profissional, uma ascensão na qualidade de vida e participação da sociedade. Quais foram os cursos que a UNIT já terminou, já formou, gente? Ah, vários. Quais foram, mais ou menos? Nós temos curso de serviço social. Serviço social. Curso de direito. Perfeito. Curso de publicidade e propaganda, onde um colégio a gente está fazendo, já concluído. Jornalismo, já concluiu. Perfeito. Administração. Muito bem. Recursos humanos. Ciências contábeis e por aí vai. Muito bem. Então, agora me diga o seguinte. O que é que a pesquisa feita pela UNIT demonstra em relação ao aproveitamento dessa gente que já terminou? Vou lhe falar. A nossa instituição... Isso é muito importante a gente saber. Ela tem um programa chamado Acompanhamento do Egresso. Isso. Então, a relação do nosso aluno com a nossa instituição não se encerra quando ele concluir o seu curso. Muito bom. A gente continua se relacionando para observar se ele está sendo bem recebido e bem inserido no mercado de trabalho, para observar se ele precisa realmente, e é natural, que todo profissional, ao concluir o seu curso, ele precisa continuar a sua formação. Exatamente. E aí nós temos um programa de formação continuada, onde o aluno continua assistindo palestras, seminários, fazendo a sua... Não é um pós-graduação. Não é um pós-graduação. Ok. A formação continuada é onde o aluno continua sempre adquirindo novos conhecimentos e se atualizando em relação aos conhecimentos aos quais ele teve a formação da sua graduação. Uma espécie de clube de atualização de quem é egresso da UNIT. Exatamente isso. Então, nós sempre estamos dando oportunidade ao nosso egresso para que ele permaneça dentro da academia, dando continuidade à sua formação profissional. Muito bom. Isso é muito bom. E essa formação é permanente. É permanente. O mercado assim o exige. Não tem como parar. Agora, me conta uma coisa. Eu tenho muita curiosidade porque eu acho que esse programa, desde que a FITS começou e desde que você está lá, que nós recebemos você aqui, que nós sabemos das coisas e procuramos saber das coisas. Uma das que mais me alegraram foi o curso de medicina, que começou ano passado. É verdade. Como é que está? E como é que está a sua alegria, o seu coração em relação a isso? Muito feliz com o curso e muito satisfeito com aquilo que nós estamos proporcionando aos nossos alunos. O nosso curso de medicina ontem mesmo eu conversava com o diretor de um hospital aqui do estado de Alagoas e ele colocava para os demais colegas a felicidade de ele ter encontrado um curso de medicina no estado de Alagoas que prima realmente pela qualidade. Nós disponibilizamos para os nossos alunos uma estrutura laboratorial ímpar, uma estrutura de corpo docente ímpar e uma estrutura hospitalar que realmente será de primeiro mundo. É isso que eu queria saber, que a gente conversou isso no último programa. Exatamente. A partir do próximo período, os nossos alunos vão estar chegando no próximo semestre ao quinto período e a partir do próximo período, o nosso aluno já vai estar sendo inserido na estrutura ambulatorial dos nossos hospitais. E a nossa instituição, de forma prévia, está preparando uma excelente estrutura de realmente de ponta para que os nossos alunos possam iniciar suas atividades clínicas desenvolvendo as suas atividades ambulatoriais em dois excelentes hospitais daqui do estado de Alagoas. Bom, seria em hospitais. Em hospitais. Muito bem. Mas eu sei que a UNIT pensa alto. Muito alto. E a UNIT, se não estiver pensando dez anos à frente, é muito de nome. E ela vai ter o hospital dela. Ah, claro. Vai ter. Isso aí. E não vai ter assim, então... Eu sou ousado, né? Não é tão distante, não. Não é tão distante. Eu não vou anunciar agora. Não, eu botei assim. Mas asseguro a você que você, fora os meus alunos, que serão os primeiros a saber, os professores, mas em termos de comunicação, você será um dos primeiros a tomar conhecimento. Quero dizer aqui nesse programa seu, tá? Mas nós já estamos com um belo projeto de um hospital ambulatorial, tá certo? Para que, com a maior brevidade possível, o hospital vai estar à disposição dos nossos alunos. E que ele possa ter aquela... Como é que eu vou dizer? Eu não chamaria um hospital que faça divisão de classes sociais. Não, não é isso. Mas também ele não pode se encher demais. Porque se ele se encher demais, ele vira um hospital público. É. Nós hoje temos no nosso campus universitário praticamente um hospital. Nós temos um centro de prática, onde nós temos uma clínica de fisioterapia, onde nós temos uma clínica de psicologia, uma clínica de odontologia. Temos toda uma estrutura na área da saúde, onde, através do desenvolvimento de práticas, nós damos assistência à comunidade ou às comunidades que estão no entorno da instituição. No nosso hospital ambulatorial não vai ser diferente. Mesmo porque o nosso centro universitário, ele tem um compromisso em atender a sociedade e atender a comunidade, que é o nosso compromisso de responsabilidade social. Portanto, o hospital ambulatorial não vai fugir a essa regra e a esse objetivo. Perfeito, perfeito. Só que com um objetivo básico, mantendo a qualidade. A qualidade, exatamente. E para manter a qualidade, é preciso que tenha um excelente atendimento ao nosso público. É claro, porque se você for pela quantidade, nós vamos cair no mesmo lugar comum, não é verdade? E todas as atividades que a UNIT colocou ao longo... quantos anos já? Dez anos agora. Dez anos agora, que ela colocou nesses dez anos, todas elas primaram pela qualidade, né? A fisioterapia... Todas, sem exceção. Até a nossa área de jornalismo, de comunicação, de televisão, tem estúdio... Sem exceção. Tem tudo, né? E, falando em qualidade, você sempre, quando me convida a vir ao seu programa, você diz, me traga as novidades da UNIT. Isso. Eu tenho várias aqui para contar a você e ao seu público. Conte uma, que é para depois eu ir aos comerciais, mas conte logo uma. Vou contar uma. Uma agora, depois no segundo bloco, conta o resto. Viram as outras. Nós estamos agora implantando o Instituto de Tecnologia e Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes. Um instituto que tem como foco principal prestar serviços e assessoria às empresas do Estado de Alagoas na área de pesquisa e tecnologia, visando contribuir para o aprimoramento da qualidade dos serviços das mesmas. Eu acho isso fantástico sobre todos os aspectos. Inclusive, eu até estou convidando o nosso diretor de TI lá do tribunal, que é perfeito. O TEC é um profissional de primeira. Para fazer um programa sobre tecnologia voltada para o serviço público. E eu acho que vocês deviam conversar também sobre isso. Esse instituto ser alguma coisa que contribua também com o serviço público, com o ITEC. Mas, como eu disse a você, o Instituto de Tecnologia e Pesquisa do Centro Universitário é para servir ao mercado produtivo. Eu sei. As empresas públicas também. Também. Inclusive, o primeiro projeto que o nosso Instituto de Tecnologia vai desenvolver no Estado de Alagoas é com uma instituição pública. Olha aí, que maravilha. E eu acho que nós temos muito o que conversar. Vou pedir licença para ir até os nossos comerciais. Porque o programa com o Darío Arcanjo é sempre isso que vocês estão vendo. Daí para cima. Sempre para o alto, sempre com coisas boas, com novidades, com coisas espetaculares. E fazendo com que os alunos que não pertencem à UNIT tenham vontade de pertencer. E os que pertencem se ufanem de pertencerem. Isso é muito bom. Vamos lá, gente. Lembrando a vocês da Teto e da Rava, essas duas empreendedoras, em termos de construção civil, que estão fazendo o Riacho Doce Beach Residence, que é um empreendimento em Riacho Doce, o nome está dizendo, na beira-mar, com 303 apartamentos, onde todos os apartamentos têm vista para o mar. Isso é muito difícil conseguir. Você vê que maravilha de projeto. São 303 apartamentos. Então, é uma maravilha de projeto. Acho que você deve conhecer. Outra história é a história da EcoPrime. A EcoPrime é uma empresa para deixar o seu carro sempre como saiu de fábrica. Agora, olha o lado ecológico funcionando. Eles gastam meio litro de água no seu carro, mais nada. Meio litro de água. O meu, eu só ponho lá. Sai como se tivesse saído de fábrica. Espetáculo. Outra coisa fantástica é você conhecer as aplicações do gás natural, que hoje nós chamamos de gás encanado. E essas aplicações são, além do fogão, elas vão longe. Desde os geradores de energia, propriamente dito, até um ofurô, uma máquina de lavar prato, o micro-ondas. Por aí vai. Não é só o fogão, não. Não é só o aquecedor de água do chuveiro. Não, não. Vai longe. Então, passa na loja ao gás conforto, que não é nada para vender. É só para você conhecer. No passeio Estela Mares. E conheça o que é o gás natural. Aqui, filé do Zezé. Toda quinta-feira, show de jazz. Toda quinta-feira. Almoço e jantar, de segunda a segunda. Um lugar maravilhoso. À noite, rodízio de pizza. E seu filé do Zezé? Na rua do Maicai. Facílimo de encontrar. E, semana sim, semana não, eu estou na Bodega do Sertão, que é também aquele lugar espetacular, que você olha e diz, meu Deus, eu estou no Sertão, pelas comidas, pelas pessoas que nos atendem, pela decoração. Por tudo, você se sente no Sertão. E o buffet da Isabel Pinheiro, esse ícone chamado Isabel Pinheiro, que faz parte da nossa programação sempre. Voltamos já.